Música Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 9 de dezembro de 2014. Está no ar mais um TVU Notícias, aqui pela TV Universitária. O número de trabalhadores autônomos formalizados cresceu mais de 5 pontos percentuais entre 2011 e 2013, de acordo com a pesquisa por amostra de domicílio no Triângulo Mineiro, divulgado nesta semana. O índice mantém a região no terceiro lugar no número de pessoas que trabalham por conta própria e empregadores registrados do Estado. Entre câmeras e flashes, Cintia Guimarães construiu sua carreira profissional. Artista plástica e professora de artes migrou para a fotografia e conseguiu formalizar o próprio negócio, depois de um longo período em que trabalhou com exposições e aulas na Universidade Federal de Uberlândia. Foi quase no finalzinho de 2000 que tomou a decisão de investir na fotografia. Em 2009, eu fui num festival de Paraty, e era um festival de fotografia, e assim, ali eu decidi, foi como se a ficha caísse, né? Que é, a minha vida era fotografia, é fotografia, então eu decidi que seria um investimento, assim, tanto pessoal, de estrutura também, de onde que eu vou fazer o meu trabalho, ter um lugar para mim, e também uma decisão, assim, para o resto da vida. Apesar do início não ter sido muito fácil e de já ser bem conhecida no mercado, as dificuldades, segundo ela, ainda existem. As pessoas que têm estúdio têm uma certa preocupação, que é com essas pessoas que andam muito, assim, que têm a máquina, faz uma foto e tal, o orçamento deles são muito curtos, às vezes eles pagam para trabalhar, eles não percebem que eles estão pagando para trabalhar, e acaba que realmente tira um pouco, né, esse cliente que vem. Igual a Cintia, são milhares de brasileiros. No Triângulo Mineiro, o número de trabalhadores autônomos formalizados cresceu mais de cinco pontos percentuais entre 2011 e 2013, segundo uma pesquisa por amostra de domicílio, PAD, divulgada esse mês. Índice que mantém a região no terceiro lugar no número de pessoas que trabalham por conta própria e empregadores registrados no Estado. Está bastante equiparado, hoje a gente vê aí, tem uma proporção aí de 54% de homens que empreendem no seu negócio e 46% de mulheres, mas esse percentual tende a se igualar a um prazo muito curto, né, porque as mulheres também estão empreendendo bastante. Em Uberlândia, o crescimento de novos negócios por parte de autônomos, segundo o levantamento feito pelo SEBRAE, é de quase 30% no período de um ano. O setor de comércio lidera a lista de novos investidores nos segmentos vestuário e acessórios, com 2.684 empreendedores. Em seguida, setor de serviços, cabeleireiro e manicure, com 2.249 investidores. E na sequência, alimentação, com 1.014 e a construção civil. Para o consultor de carreiras Alessandro Marques, o crescimento no setor pode estar ligado ao forte espírito de empreendedorismo do brasileiro. A vontade de ter o próprio negócio ou a reinserção no mercado de trabalho motivam esse comportamento, que deve vir acompanhado de planejamento e capacitação. Pequeno ou micro empreendedor, ou MEI, empreendedor individual, eles precisam muito mais ainda de suporte. O suporte é muito pequeno, mas realmente eles conseguem ter uma base necessária para ter uma noção de como abrir uma empresa, quais serão os impostos, que tipo de pessoa é a ideal para compor aquela equipe dele. Apesar das dificuldades existirem para quem escolhe trilhar sua própria carreira ou arriscar no mundo dos negócios, Cíntia está satisfeita, registra momentos únicos e tem seu diferencial de acordo com o perfil de cada cliente. Para a fotógrafa, foi por meio do empreendedorismo que ela encontrou o caminho do próprio sucesso. A minha busca era essa, é ter o meu trabalho pessoal e não largar a fotografia. Então, financeiramente compensa, a gente tem que trabalhar muito, não é uma coisa de vida de fotógrafo. Não, a gente trabalha muito, às vezes 12, 13, 14 horas aqui dentro do estúdio, mas realmente é um prazer enorme. Eu não fico cansada, tenho cansaço, mas o prazer é maior. Uma dupla de estudantes do sétimo ano da Escola Básica de Educação da Universidade Federal de Uberlândia, a Ezeba, criou um projeto inovador, uma casa sustentável, um ambiente sustentável. A ideia é reaproveitar a água para outras partes e ajudar na economia desse recurso natural. Não se engane com as aparências. Um projeto que à primeira vista parece simples, mas que na prática pode ajudar a economizar um dos bens mais preciosos, a água. E tudo isso acontece dentro de um banheiro, local onde é consumida cerca de 98% da água da casa. Além de inovador, a ideia também é premiada, motivo de orgulho e satisfação para o co-orientador do projeto. De certa forma, foi muito bom para todo mundo, não só para os alunos, quanto para os professores envolvidos. Não só a questão também de desenvolvimento dentro do campo da escola, com questões de metodologia, pesquisa e tudo mais, mas também na parte social, que de certa forma eles já impactam as próprias famílias e com as premiações e divulgação a gente consegue atingir então a sociedade. E a ideia surgiu com o Guilherme, que mesmo ainda tão novo, já tem como hobby desenvolver pesquisas. Ele funciona basicamente que a gente lava a mão, depois passa por um filtro, do filtro é reservado no reservatório e do reservatório é bombeado diretamente para o sanitário, só que há outros sistemas também. Seja por coincidência ou não, o parceiro do projeto é um xará. Esse Guilherme gosta tanto de ciências biológicas que pretende no futuro seguir os estudos na área. A gente, além de ter ganhado só a feira, a gente também ganhou mais conhecimento, então a gente achou que a gente podia trabalhar nessa área com mais sabedoria. A equipe já ganhou três prêmios, dentre eles o primeiro lugar na categoria ciências biológicas em uma feira nacional realizada em Belo Horizonte. A próxima meta agora é apresentar o projeto no Equador. A gente pretende mostrar mesmo para todo mundo o que é a verdade e a realidade, porque o mundo não está acordado ainda e a gente veio para ter uma inovação, mudar nada no nosso dia a dia, porque você vai lavar a mão, você não vai ter que pegar um balde, tirar essa água e colocar dentro, então não vai mudar nada para o ser humano, vai continuar a mesma coisa. Parabéns então a esses estudantes e também aos professores que cumprem os pilares de educação, ensino, pesquisa e extensão. Previsão do tempo para essa quarta-feira em Uberlândia. O dia amanhece parcialmente nublado, a possibilidade de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 18 e a máxima de 29 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades do estado. Em Araguari, dia chuvoso pela manhã, à tarde e à noite, tempo estável, mínima de 16 e máxima de 28 graus. O tempo em Capinópolis é de sol entre nuvens pela manhã e à tarde. Há previsão de chuva à noite, mínima de 20 e máxima de 31 graus. Sol entre nuvens em Perdizes, previsão de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 18 graus. Tempo parcialmente nublado em João Pinheiro. Há previsão de chuva. A temperatura varia entre 18 e 30 graus. E daqui a pouco, as cartinhas de Natal dos Correios, uma tradição que completa 25 anos. A gente volta já.